Você já pensou em deixar de ser iniciante em apenas um mês treinando só uma hora por dia? Isso mesmo! Conhecendo nossas técnicas e estudando, você aumentará sua pontuação de rate e conquistará muitas vitórias. Sabemos que o xadrez beneficia da tomada de decisões e desenvolve no raciocínio lógico. Existem pessoas que melhoraram até a depressão e alunos que melhoraram suas notas. E se você seguir nossas técnicas, verá que o xadrez não é nada complicado. Com mais de 15 anos de experiência em vários projetos sociais, em mais de 10 escolas e muitos alunos particulares, formei muitos campeões estudantis, de clubes e até campeões estaduais. Com nosso método infalível, você se tornará um grande jogador de xadrez. A equipe Cheseja está determinada a fazer de você um iniciante, um grande campeão. Se você quer dominar a arte de jogar xadrez, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e entraremos em contato com você. Você receberá um e-book gratuito com o cronograma de nossas aulas. Venha para o Cheseja, especialista em ensinar aos iniciantes. Tchau. Tchau. Tchau.